Estou com a risca de crema aqui Eu quero dizer algo Eu posso Para os Daily Olá Daily Espero que estem bem Besos Muitos de vocês nos conhecem como Daily Olá Daily Daily Brandberg perguntou E outros como Omar Brasil Hello everybody, it's Omar I'm taking over Omar Brasil Nós passamos por diversas eras Brasil Is making me On top Of the trending list In Brazil I was Number one And number two Bro I think this Is number two On iTunes In Brazil Number two On iTunes In Brazil I said Ufff When I saw her Venezolana Mariana Is for me I said Ufff When I saw her Mariana I love you E depois de um ano e meio Minha atividade sem parar Nós precisávamos de uma pausa Para respirar Descansar E encontrar a razão pela qual Começamos tudo isso Agora Decidimos voltar com portal E com o nome por onde tudo começou No Men du nämnde världen Vad är drömmen Omar? Ah Jag vill bara utomlands Och turnera Liksom Jag vill till Latinamerika Och gigga Och liksom få spela På feta show Och göra mina egna show Och bjuda på Show helt enkelt Runtom i världen Det har alltid varit min dröm Så ja Och få höra Att min musik spelas Liksom Utomlands Som om jag skulle gå till Brasilien Till exempel Hör jag min låt I'm random affair Det har varit helt sjukt Oi, tudo bom? Eh... Você poderia Eh... A gente pode pedir Pra você colocar Nesta Domar Rudberg Pra tocar aqui na loja Eh... Seria In the Sunrise Sesamese Eh... Sesamese Yeeey! Tack så funny Tack så funny How Con? Ounda Tän er Dit Dar Det 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 veg ens which SECRET Além de pedirmos suas músicas em lojas, durante o mês de janeiro fizemos algumas ações para promover a música de amar pelo Brasil. Sempre tivemos como objetivo atualizar sobre sua carreira em vida da melhor forma possível e daremos continuidade a isso nessa nova etapa. Bem-vindos ao Velho Novo Omar Rudberg Day.